Falando de dolo, agora explicando para quem está nos vendo e ouvindo, que não é advogado e talvez não conheça, o que é o dolo tecnicamente? Como é que se verifica isso, principalmente em questões aduaneiras? Eu separei aqui, até Carlos, para poder ler o artigo 18 do Código Penal, que diz o seguinte, disse crime, inciso 1, doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso é o que o Código Penal define como dolo. O dolo, ele nada mais é do que a intenção ou a assunção do risco de produzir um resultado. Então, a gente ouve sempre falar daquela distinção de crime culposo é quando não tem intenção e crime doloso é quando tem. Essa distinção, ela não é a mais técnica, a mais acertada, mas ela serve, ela serve para a gente trabalhar. Então, tratando de um crime mais óbvio da gente falar sobre dolo ou não, homicídio. Se uma pessoa pega uma arma de fogo, aponta para outra e fala, ó, eu vou te matar e atira nela, obviamente ela tinha a intenção de matar aquela outra pessoa. Agora, se uma pessoa pega uma arma e tem a intenção de atirar num animal, numa caça esportiva e, talvez por imprudência ou por imperícia, erra esse tiro e acerta uma criança, aí a gente já não pode falar que houve intenção de acertar essa criança. E aí, quando eu falei que a distinção de dolo e culpa, ela não é a mais precisa, é porque o dolo, ele também envolve uma outra situação, que é o dolo eventual, que é essa segunda parte do que eu li aqui, que é, repetindo o artigo 18, disse crime doloso quando a gente quis o resultado, então é a primeira parte que a gente falou, ter a intenção, ou assumiu o risco de produzi-lo. E aí, o assumir o risco também é dolo. Então, quando alguém assume o risco, faz uma conduta assumindo o risco de que isso possa trazer um prejuízo para alguém, ele pode sim responder por crime doloso. Isso é muito comum, essa discussão, nos crimes de trânsito. Quando, por exemplo, isso foi um debate muito forte, até aqui no Estado do Espírito Santo, por causa de um delegado que tinha muito combativo aqui nas questões de trânsito, sobre a questão de ingerir bebida alcoólica. Existe um tipo penal para dirigir embriagado, mas além desse tipo penal de dirigir embriagado, muitas pessoas, em caso de acidente de trânsito, quando havia ou não morte de outra pessoa, por atropelamento, por batida, dizia-se que a pessoa teria cometido crime ou tentativa de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, porque aquela pessoa teria ingerido bebida alcoólica e quando ela assume o volante, ela está assumindo o risco, por ter ingerido bebida alcoólica, de atingir alguém. E aí eu não vou entrar nos pontos que eu concordo ou discordo com isso, porque não é o nosso objetivo aqui. Mas, resumidamente, numa tentativa de explicar aqui de uma forma simples, mas também não vazia, não rasa, o dolo no processo penal funciona dessa maneira. Eu fico imaginando no comércio exterior questões, por exemplo, como uma carga perigosa que você sabia que aquele local não poderia trazer aquilo e a decisão de trazer foi sua, num porto, num aeroporto, e chega lá, acontece algum outro evento decorrente daquela ação. Eu vejo uma proximidade muito grande de também de ser configurado um dolo, e até, no caso, mal comparando aí como trânsito, um dolo eventual, porque você assumiu o risco daquele caso. E eu estou falando de cargas perigosas, porque você tem produtos que parecem inofensivos, como uma motocicleta elétrica, que tem uma bateria, e que essa bateria, se não for tratada adequadamente, se não tiver ela em todos os controles, isso pode pegar fogo num container, e olha o absurdo, pode pegar fogo num navio. E aquelas letrinhas minúsculas lá do BL, que ninguém lê aquilo, está dizendo que a responsabilidade é sua pelo problema causado. Então, parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, e que ainda tem muita gente no comércio exterior que usa a frase que eu mais odeio, que é, não vai dar nada não, deixa isso, vai liberar e vai embora, vai dar e dá, e acredite, a lei de Murphy foi criada para importação, foi criada para importação. O dolo é algo que precisa ser, tem que ter uma preocupação por parte do empresariado, porque de tudo que a gente falou aqui até agora, ele está envolvido em todas as etapas, né? Sim, 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 vamos lá. Teve um ponto que talvez complemente a nossa discussão, nossa conversa anterior, que é o seguinte, você me perguntou a respeito do empresário, ele está envolvido em todas as etapas da importação, e como o dolo se relaciona com isso? Existem alguns crimes em que não cabe a modalidade culposa, por exemplo, a pessoa portar arma sem ter registro para portar essa arma na rua. O policial aborda e vê o sujeito com a arma, pede o registro, diz que não tem, pede o porte, diz que não tem. Como é que essa pessoa vai poder falar para o policial assim, ah, foi negligência minha ter saído com essa arma? Não, o tipo penal, ele diz, se você está portando uma arma na rua e você não tem licença para isso, você está cometendo esse crime de porte legal de arma. Então não tem meias palavras ali, meios termos. Assim, funciona também com o contrabando, que é um crime aduaneiro, com o descaminho. Então, esses crimes, eles só comportam uma modalidade dolosa. Por isso, é necessário que seja demonstrado, tanto no inquérito quanto no decorrer do processo penal, se chegar a esse ponto, que houve intenção, sim, de causar aquele prejuízo ou de cometer alguma irregularidade. Porque se não for comprovada a intenção, não tem dolo. E como não cabe a modalidade culposa, não poderia haver um contrabando culposo, a pessoa deve ser absolvida, porque não foi comprovado o dolo. E aí, onde entra o empresário nisso tudo? Como a gente retoma lá para a primeira questão que a gente estava discutindo. São muitos atores dentro de uma importação. E o empresário, geralmente, ele vai ser aquela pessoa responsável por contratar, por comprar a mercadoria, negociar, mesmo que não seja ele diretamente, mas o setor da empresa dele. Mas ele é o responsável por aquele setor. Então, por negociar mercadoria, por negociar, contratar o despachante aduaneiro, por pagar o frete, por dar a procuração para quem vai fazer ali todos os trâmites burocráticos. Então, o nome dele está em tudo. Está em tudo que envolve a importação de uma mercadoria ou a exportação. Porém, só o fato do nome dele estar em tudo, não significa que ele pode ser responsabilizado por tudo. E aí, a gente volta naquela questão. Ser responsabilizado e ser investigado. São coisas diferentes. Ele pode ser investigado. E na investigação, demonstrar que, olha, ele não tinha intenção nenhuma de cometer qualquer ilícito. E isso está claro. Foi uma situação que fugiu totalmente o controle dele. Uma situação que ele não tinha como prever. Uma situação que ele não tinha como evitar. Então, está óbvia a falta de intenção dele de cometer um delito. E aí, nesses casos, havendo ausência de dolo, ele vai ser, deve pelo menos, ser absolvido, caso vire um processo, ou nem responder um processo. Será arquivado o inquérito e encerra-se por ali. Então, eu posso ser punido mesmo quando não há dolo? Você já respondeu para mim. Essa é uma pergunta que eu tinha para fazer para ti. É, é por isso que eu me corrigi na resposta anterior. Se a pessoa pode ser punida ou não, caso não haja dolo. Poder pode. Pode tudo. A gente trabalha muito no direito com o ser e o dever ser. O ser é o que acontece no dia a dia. O dever ser é o que deveria acontecer se as normas fossem respeitadas, se tudo fosse esclarecido da melhor forma, se a obediência, a presunção de inocência, por exemplo, fosse respeitada. Então, posso ser condenado, ser processado, mesmo que não haja dolo? Infelizmente, pode, porque isso acontece. Devo ser condenado ou devo ser processado, caso não haja dolo? Não deve. E é por isso que o advogado vai atuar. Para demonstrar que, primeiro, caso não haja um indício, porque, obviamente, existem casos em que existem os indícios, o crime realmente ocorreu e aí o trabalho será diferente. Mas, na inexistência de dolo, o advogado vai estar ali para demonstrar que não existe dolo. E, como não existe dolo, essa pessoa não deve responder ao processo penal. Mas quem vai tomar a decisão final vai ser o delegado, o Ministério Público e o juiz. E por isso que existem recursos. Existem, quando o processo sobe para o tribunal, por exemplo, não vai ser só um juiz que vai decidir, mas sim três desembargadores que vão analisar aquele recurso. Depois pode levar para Brasília, caso alguma coisa, alguma regrinha tenha sido descumprida, alguma regra de lei ou da Constituição. Então, não deve. Não deve ser condenado ou processado, caso não haja dolo. Mas, infelizmente, pode sim acontecer, nos casos em que não houver comprovação suficiente. E aí, é engraçado até porque, às vezes, a gente inverte o papel. É que eu iria até falar aqui, não é técnico falar isso, mas ia falar comprovação da inocência. Na verdade, o que se deve comprovar é a culpa, ou o dolo, ou o que quer que seja. Mas, na prática, a gente percebe que, muitas vezes, o ônus de provar não ter acontecido acaba recaindo sobre a pessoa que está sendo investigada e processada. Então, caso não tenham sido tomados os cuidados suficientes para botar em xeque, botar em dúvida as acusações, a pessoa pode, sim, mesmo sem ter cometido, mesmo sem dolo, ser processada e ser condenada. Obrigado. Obrigado.